Outro exposed aqui no canal e dessa vez... Gente, a vida de um Doritos é extremamente difícil. Você vai ver isso com essa menina falando mal de mim. De mim injustamente e ela... E ela é muito... Muito tóxica, gente. E ela foi positivo especialmente pra mim e eu me senti honrada. Dessa vez eu estou devidamente decepcionada. Nem sei o que dizer sobre isso. Vou continuar. Este exposed aqui é do Kazuma com Doritos atual. Katsu com Doritos, pois é. Ele disse que não... Ele disse o quê? O que ele disse? Gente, eu não entendi não. Ela disse... Ele disse e deu uma pausa. Não confia, gente. Cancela em ele. Manco, esse filtro de fazer só... Era bem engraçado, desculpe. Vem, voltando. Eu não confio em você, não. Não sei porquê, mas por algum motivo eu não confio em ti. Como que tu quer que eu confie em ti? Já que ontem à noite eu vi tu comprando vários Doritos no supermercado e obrigado a gravar este vídeo. Além do mais, é inadmissível algo desse tipo acontecer, viu? Todo mundo em prol de um bem maior, viu? Vamos lá. É, então vamos lutar aí. Eu lutei pra... É mesmo, é muito socante, muito trágico. É, e realmente é muito tóxico. Fique longe desse youtuber, gente, né? Boa diferença pra vocês não. Quando eu falei em prol, eu lutei muito pra não falar... Ok, agora vou dar minha opinião. Você personou todos os meus irmãos Doritos lá no seu polão. Você tá escravizando eles pra fazer este vídeo. Tenho certeza que eles estão fazendo este vídeo pra você agora. E eles estão completamente solando, porque você tem preguiça de criar. Eu sou de um bem maior, eu sou de um bem maior, então... Vamos cancelar ele, né? Peraí, deixa eu desativar minha conta no Twitter e no Instagram, então. Peraí, que 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 vocês ouvissem se não viram nada? Continua com o vídeo dela. Vamos, vamos que vamos. O que eu disse é completamente aleatório, mas este expose é verídico. É, né, expose é mais real do que a própria luz na noite, né? Com o Viu temos provas e eu irei mostrar neste exato momento. Ok, eu vou adorar e ver essas provas. Com certeza vai ser tudo fake ou ela vai tirar e vai fazer tudo ficar fora de contexto. Só quero esperar aí pra ver. Gente, não acreditei nisso, isso aqui é tudo Photoshop, é tudo Magnet, isso aqui é tudo fake. Peraí, vamos deixar essa menina brava, vamos ver, tá imitando a voz dela falando. Então, gente, o vídeo já acabou, tá aí abaixem o volume aí. Viu seus, seus fumantes. Assim, quando colocou essa velocidade, aí veio o mosquito, mano, da Dengue, mano. Mano, corre igual uma Ferrari, mano. Atenção, eu quero avisar que este vídeo aqui foi tudo uma ilonia total. Se quiser ver o vídeo original dela, da versão dela, vai na descrição. E esse vídeo não tem o objetivo de maçucar e ofender ninguém, tá bom? Isso tudo foi só uma zoeira entre amigos. A única parte que não foi ilonia foi a parte 1 de que eu falei que ela prendeu meus irmãos e a metade que ela matou. Sim, realmente, vamos fazer uma campanha pra libertar meus irmãos que estão lá trancados no potilão da casa dela. Ela tá maltratando, escravizando eles pra fazerem conteúdo pra ela. E é isso, libertem meus irmãos, ei!